O deputado Rafael fazer essa audiência pública de tamanho e importância evidentemente lamentando a ausência dos representantes principalmente dos representantes maiores titulares das pastas responsáveis por essa questão do governo do Distrito Federal lamentar também essa reunião promovida pelo governo no sentido de esvaziar a presença de parlamentares aqui cumprimentar o nosso deputado Raimundo Ribeiro, deputado Vasli aqui os representantes dos condomínios e também do governo e dizer da minha preocupação e tive a oportunidade de conversar com alguns líderes aqui dos movimentos, dos condomínios e disse a eles a importância dessa audiência pública é aqui que nós conseguiremos de fato exigir que o governo assuma a sua responsabilidade que ele é que é o responsável para cuidar, para fazer a gestão do solo não é o legislativo, não sou eu, não sou vocês quem é responsável de fato para resolver as questões é o governo do Distrito Federal e eu tenho acompanhado, inclusive nas últimas eleições não nessa última, em várias eleições os políticos e de forma especial os candidatos a governo assumirem publicamente a responsabilidade, o compromisso de regularização das pernas do Distrito Federal o que nós precisamos para resolver essas questões é vontade política de fazer além, evidentemente, da competência para isso e parece-me que é o que falta a este governo compromisso o governo precisa entender claramente que ele precisa resolver porque a questão é muito maior do que se imagina essa audiência tinha que estar aqui o próprio governador isso não é um tema qualquer isso mexe na vida da maioria da população do Distrito Federal mais da metade da população do DF não tem escritura nessa cidade e quem tem que resolver a questão das escrituras é o governo do Distrito Federal eu tive a oportunidade eu tive a oportunidade em alguns momentos de conversar com o governador sobre isso e o governador pediu que nós deputados federais que lá estiveram que nós procurássemos o Ministério Público e procurássemos o TJ e fizemos isso nós fomos ao Ministério Público lamentavelmente há uma radicalização em relação a isso ainda não se conformaram com a lei que foi votada no Congresso Nacional pela venda direta dos lotes que o Ministério Público pedrou com a DIN e que foi julgado e foi julgado constitucional mas parece que eles não admitem isso as pessoas precisam entender que isso trata de sonho as pessoas tem que morar tem que ter moradia portanto não estou aqui não estou aqui e nunca fiz isso de defender qualquer invasão qualquer procedimento que não seja legal mas é uma realidade nós temos que conviver com isso nós temos que resolver essa questão definitivamente e quanto mais tempo vai passando mais difícil vai ficar de resolver